Olha só, suporte para vassoura e rodo, feito com tubo de irrigação, parafusado, parafusinho ali, adentro, esse parafusinho pequenininho, de gaveta, tabinha aqui atrás, parafusado na parede, você faz aí a quantidade que você quiser, muito fácil de botar, caixa que é uma maravilha, tá vendo, tamanho aqui de uns 5 centímetros, a tabinha pode ser qualquer uma tabua que você tiver aí, aproveitável, só para encaixar, poder parafusar na parede, show de bola em, se gostou aí, curte, deixe seu like, compartilha.